Olá, tudo bem com vocês? E aí, fizeram o slime, a receita, o suco, o pão, se fizeram essa atividade? Aproveitaram já esse tempinho para tomar aquela água, fazer aquele lanchinho e já ir ao banheiro? Espero que sim, né? Porque nós iremos agora ter mais uma aula. E nós vamos continuar falando sobre o São João. Vamos lá? Hoje nós teremos aula de linguagens e vamos continuar aí falando sobre o Pestejo Junino e agora falando sobre música, mais música junina, ritmos juninos. E dentre esses ritmos juninos, nós temos aí o forró, o chote, o chachado e o baião, que são ritmos bastante populares no Nordeste, conhecidos no país inteiro, principalmente durante o São João. E foi através de nomes, né? Como Luiz Gonzaga, por exemplo, que a gente já falou em aulas anteriores, que a tradição nordestina foi disseminada pelo país inteiro e até hoje, e até hoje, embala as festas juninas no litoral, do litoral até o sertão da região. E hoje, especificamente hoje, nós iremos falar sobre o forró, sobre o chote e sobre o chachado. O forró aí, que é uma expressão artística genuinamente nordestina, ela está presente de forma muito marcante no Nordeste, que é a nossa região, por ser uma forma de manifestação cultural ampla. O forró, o termo forró, tem diversos significados e pode servir tanto para designar o ritmo musical, que é o ritmo forró, como também um estilo de dança. E mesmo isso acontece dentro de uma festividade, que seria a festividade junina, né? Onde ele está mais presente. Claro que ele está presente também em outros momentos, em outras situações, em outros tipos de festas, mas de forma muito marcante aí, dentro do festejo junino. Esse estilo musical, ou essa dança, que também pode ser considerada, é popularmente associado a outros gêneros, que é o caso do chote, o chachado e o baião, que vai estar associado aí ao forró. Neles, a base instrumental é utilizada para esse tipo de ritmo, para esse tipo de dança, é a sanfona, o triângulo e o zabumba, né? Os instrumentos utilizados para o forró, os principais instrumentos. É chamado também de forró tradicional, ou forró pé de serra, e seus maiores representantes aí, nesse ritmo, nesse estilo musical, são Luiz Gonzaga, Jackson no pandeiro, Dominguinhos e Sivuca. A partir dos anos 80, o forró sofreu algumas modificações. Nesta época foram introduzidos também a bateria, a guitarra, né? E o baixo elétrico, antes aí que usava só o triângulo, a bumba e sanfona, né? Ou a acordeon, como alguns também chamam. Agora seria inserido aí, a partir dos anos 80, da década de 80, a bateria, a guitarra e o baixo elétrico. É tanto que hoje nós já temos o forró elétrico também, né? Não temos somente o forró pé de serra, como a gente tinha antigamente. Já na década de 90, outros elementos foram incorporados por algumas bandas, como é o caso do teclado, o sax, e a zabumba, ela foi retirada aí do forró. Esse subgênero passou a ser chamado de forró eletrônico, ou estilizado, e sofreu críticas por estar transformando o forró tradicional em um produto superficial da indústria cultural, né? Houve uma resistência aí para esse tipo de forró. Ele sofreu crítico porque acreditava-se que estava deixando de se ter aquele tipo de cultura, que era uma cultura raiz, que era uma cultura bastante antiga, né? Tradicional, para passar aí a atender à indústria cultural. Nos anos 2000, esse tipo de música ganhou nova repaginada e surgiu uma forma de forró universitário, que acrescentava o estilo original e havia algumas mudanças instrumentais. A gente falou sobre o forró como música, né? E agora nós iremos falar sobre o forró como dança. O forró, ele é dançado em pares, em posição de abraço fechado, com um parceiro de frente, um freio de frente para o outro, né? Usando contato corporal total ou parcial. E dependendo do estilo de música tocada, que pode ser o baião, o xó, o chachado, o forró universitário ou o forró eletrônico, a maneira de dançar, ela também vai ser alterada. E a Pró trouxe aqui para vocês um tipo de forró, que é o forró eletrônico, que está sendo muito utilizado nos dias de hoje. e nós vamos ver como é que se realiza esse tipo de dança, né? Que no caso é o forró eletrônico. Vamos lá? Repertório de verão! Segundo! Vamos dançar! E aí Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa lá ver esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa lá ver esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Vem lá! A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama Vem lá! A cidade inteira Sabe que quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Uuuu! 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 Para por fim! Uuuu! Uuuu! Cezé cantou! Uuuu! Aqui não fica ninguém parado Uuuu! 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 Vem comigo! Uuuu! Uuuu! Eiii! Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Eiii! 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 Admiti aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Eiii! 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 Deixa lá ver se esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego Para GD! Agora! A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Vamos lá! Agora vai na banda do Tchê! Tchê! Tchau, tchau. Chachado é uma dança criada pelos cangaceiros de Lanteão no início dos anos 20, no século 20, na antiga Vila Bela, atual Serra Talhada. Ainda naquela época, tornou-se popular entre todos os bandos de cangaceiros espalhados pelos sertões nordestinos. O chachado era uma dança genuinamente masculina, até porque não existiam mulheres no cangaço naquele tempo. A praia Maria bonita levantava em fazer o café. Os cangaceiros faziam da arma a dama. Eles dançavam em fila indiana, dançavam em círculos. Normalmente o da frente ficava puxando as loas, puxando os versos e os demais respondendo. Esses versos, eles eram sempre enaltecendo os companheiros ou xingando os inimigos. Chachar o feijão e dançar chachado. O elo entre os dois assuntos começa na origem da palavra. Chachar é uma corrutela de sachar. Só se chacha ou sachar feijão de arranca. Os agricultores chacham o feijão, fazendo a limpa da terra com uma enxada pequena, próxima ao caule do broto, com poucos dias de nascido. Bom dia, amigo. Bom dia. Qual o nome do senhor? Jovelino. E o que é que o senhor está fazendo? Chachando feijão. E o senhor gosta de chachar? Gosto de chachar o feijão e também gosto de dançar chachado. Ah, muito bem. E o senhor sabe dançar chachado? Sei. E o senhor podia mostrar para a gente um pouquinho dessa dança? Pois não. Mostra aí para a gente ver. Verificando os movimentos dos pés de quem está manuseando a enxada, limpando o mato na roça ou chachando, é semelhante aos de quem está dançando chachado. Quando os cangaceiros não estavam em combate, perseguindo ou fugindo dos inimigos, tinham então de arranjar uma forma de se divertirem. Foi nessa situação, pela necessidade, de forma espontânea e intuitiva, que surgiu o chachado como dança, isto é, se divertindo, cantando as loas do tempo que chachavam feijão, fazendo nascer o chachado. Passamos mais de um ano estudando, pesquisando, ensaiando, preparando o elenco, preparando o espetáculo. E, finalmente, no dia 20 de março de 1995, em Praça Pública, estreamos o nosso espetáculo. Era dia de feira em Serra Talhada. Foi um sucesso ver aquele monte de cangaceiros invadindo a cidade. No elenco, estava Gilvan, que fazia Lampião, eu, fazendo a Maria Bonita, os outros eram Eric, Juscelino, Messias, Paulinho, Nen, Roseli, Lúcia e Chica. Os músicos que tocaram naquele dia foram Beto Celos, Ivaldo Nogueira e o Zé do Triângulo. Quem brincava nos cerrados do meu sertão sorridente? Sinto que o meu coração no aguardo dessa paixão bate e chora a marca misto. O grupo de Chachá, Cabras de Lampião é o maior divulgador desta dança e mantém a originalidade e a autenticidade conforme criada pelos bandoleiros do sertão. É uma trupe de artistas sertanejos exatamente da cidade onde nasceu Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que reproduz no palco como os cangaceiros se divertiam nas caatingas nos intervalos dos combates. Os cangaceiros vieram para a frente das luzes e o cangaceiro se transformou num show de arte com uma nova e revolucionária imagem do rei do cangaceiro. Aí vocês viram um pouquinho sobre o Chachado, né? E nós vamos dar segmento falando agora sobre o Xote. Já vimos sobre o forró, sobre o Chachado e um novo estilo agora a ser estudado que é o Xote, né? O Xote é um ritmo musical dançante executado por diversos cantores e conjuntos de forró. É um ritmo dançante muito tocado nas festas juninas e em diversos estados do Nordeste brasileiro. O Xtoche chegou ao Brasil em 1851 através do português José Maria Tossante, né? Inicialmente era difundida apenas entre a elite mas não demorou muito para os escravos se interessarem e através de observações acabaram adaptando a coreografia para o seu próprio jeito com mais giros, movimentos passando a ser conhecido com o nome de Xotes ou Xote. Então ele chegou ao Brasil aí foi difundido aí no Brasil a partir de José Maria que era um português, né? Mas os escravos eles mudaram um pouco a forma, né? Como dançar adaptou essa coreografia dando mais giros mais alegria mais movimento a esse tipo de dança e ela passou a ser assim chamada de Xote e a gente já percebe aí que foi desde 1851 já tem muitos anos que está no Brasil esse ritmo, né? O Xote tornou-se uma dança típica do Nordeste do Brasil é tocado por uma banda composta principalmente de sanfona pandeiro e triângulo está também associada aí ao forró o ritmo possui andamento médio de médio para o lento o Xote é pautado normalmente em compasso dois por dois e possui um repertório consagrado em tonalidade de maior e menor e a gente vai ver aí um exemplo de Xote desse ritmo com o Xote das meninas vamos lá? quando a carupa do florena seca é um sinal que a chuva chega no sertão toda menina que encheu a da boneca é sinal de que o amor já chegou no coração vem a comprida não quer mais sapato baixo vestido bem citado não quer mais vestir de mão quando ela só quer só pensa em namorar ela só quer só pensa em namorar eu disse ela só quer só pensa em namorar ela só quer ela só quer se namorar ela só quer só pensa em namorar Eu disse, ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer namorar Mas o doutor não examina Chegou no pai de lado e desvoguei surdina Que o mal é da idade, pra tal menina Não há um só remédio em toda a medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Eu disse, ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Aí vocês viram, né? A Francine, ela como cover aí Dessa música Short das Meninas, que é de Luiz Gonzaga E vocês puderam observar que tanto o chachado como o short Tem muito a ver aí com o forró, né? Está muito presente aí o ritmo de dança, forró aí também Embora o forró também seja classificado também como um estilo musical Então, além de estilo musical, é também um estilo de dança E tem muita relação aí com o chachado e com o short, né? Nossa aula, ela se encerra por aqui Eu desafio vocês, se vocês tiverem a cultura De dançar forró em casa Faça um vídeo vocês dançando forró aí em casa Poste nas redes sociais e marque a Secretaria de Educação E a escola de vocês, que a gente quer ver vocês dentro desse ritmo Pra quem tem esse tipo de cultura Pra quem não tem esse tipo de cultura, não tem problema Porque aqui nós não estamos falando de religião Nós estamos falando apenas de cultura Do que é o São João Que é um festejo junino Muito presente no Nordeste Que marca fortemente a cultura nordestina, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês E até a próxima aula Tchau, tchau